A gente acabou de virar a volta aqui por cima do ginásio, beleza? E vai dar uma rézinha aqui para trás, por cima do ginásio, e vai seguir reto lá em direção à Associação Comunitária e à Igreja do Povoado Moreira. Lembrando para vocês que o próximo vídeo depois desse daqui vai ser o vídeo da canafístula do Moreira. Olha, eu passei aqui nesse povoado. Já faz mais de 15 anos. Eu era criança, viu? Eu até estava esquecido como era esse povoado Moreira. Mas depois de 15 anos, eu voltei aqui para fazer essa gravação aqui pela terceira vez para gravar esse lugar, beleza? E aí Comenta aqui abaixo do vídeo de onde você está assistindo o nosso vídeo. para a gente saber o alcance da gente, beleza? E também para ajudar aqui no engajamento do nosso canal. Então não se esquece aí de comentar, de compartilhar, marca seus parentes e amigos para que todo mundo possa ver aí quem já viu e tem muito tempo que não viu para que mate a saudade. E quem nunca viu aí, conheça pela primeira vez aí o povoado Moreira aqui tem muita gente que não conhece, viu? A gente está chegando em direção aqui à igreja. Lá na frente está a igreja, naquela torre ali telefônica. E a gente vai aqui um pouco para frente. Um pouco para frente. Chegando aqui, gente, a gente vai pegar a esquerda como se fosse em direção, né? A canafístula do Moreira. A gente vai pegar as esquerdas aqui e vai para frente à igreja e à associação. Né? E vai em direção à canafístula do Moreira que está lá para baixo, que vai ser o próximo vídeo que vai ser postado. Beleza? Beleza?